Desde a primeira edição de um campeonato decidido em play-off, ou seja, 85-86, nunca perdeu um jogo em tempo regulamentar. É recuperada por parte do Hóquei, a Clube de Barcelos não atravessa uma fase muito positiva, apenas uma vitória nos últimos seis jogos, no jogo um dos quartos de final, frente à Associação Desportiva de Balongo, por 4-1, movimenta o Hóquei, com Miguel Rocha ter que deixar para Luís Querido. Danilo Rampulha, atenção, pode furar Rampulha, pode fazer e a bola entra ou não entra, entra sim senhor, marca Danilo Rampulha. Lance bem trabalhado no ataque do Hóquei Clube de Barcelos e depois, 2-3, o Barcelos volta a iniciar o jogo na frente, Gonçalo. Sim, excelente a situação do Barcelos, aqui um passe a cortar do Luís Querido, isto é sempre aqui 50-50, mas o Ferranfón não deixa de ser um exímio marcador de bolas paradas. Conte e defendeu 13, isso foi um livre direto, vai partir Ferranfón, vai para a finta, o camisola 9 do Sporting tenta a picadinha, bem, tentou realmente fazer algo diferente, mas Rampulha, virinha a perder, o salto a sobrar Miguel Rocha, a esticada violentíssima de Miguel Rocha por cima da baliza de Ângelo Girão. Grande esticada do Miguel. Atenção agora ao Sporting e marca! O Sporting não marcou no livre direto, marcou, assistido por João Almeida, Ferranfón. João Almeida na prova, aqui está a repetição do lance, Ferranfón totalmente solto com marcação da segunda do segundo poste e depois... Bom golo, bom golo do Sporting aqui. Desviar para o... Fazer passes sem sentido, estão a tentar gastar o tempo de ataque e acho que faz sentido. Luís Querido, a esticada a apanhar Girão em contrapé, mas ainda a conseguir evitar o golo do capitão do hóquei, o guarda-redes do Sporting. Matarada já de Dário e marca! Primeira vez toca na bola. Dário Jiménez! Alteração certeira, arrisco-me a dizer, de Paulo Freitas a entrar e a marcar o camisola 6 da equipa. E aqui a entrar e a marcar Dário Jiménez, há um jogador que está à frente de Dário, mas a bola passa. Do que tem estado e há um jogador bastante influente do Barcelos, faz bastante falta. 36 anos por este internacional argentino, que é? Jogou e venceu o torneio de Monteró, serviço da seleção Albice Leste. Já algumas temporadas em Portugal, tem seu espaço agora para Nolita e marca! O Sporting deram espaço a Nolita e Romero e ele aproveitou, esticada fortíssima para o fundo das redes do Conte. Está, mais uma vez, restabelecida a igualdade no João Rocha, Gonçalo. Sim, faltou ali comunicação. E o Nolita e Romero, como eu diria, há um bocadinho de espaço. E a bola dentro do que eu noto do Sporting hoje é que estão a chegar à baliza de uma forma certeira, sem arriscar muito. E isso... Ângelo Girão, agora é Centeno, a tentar assortar também a distância. A defesa com a lua da raquete de Ângelo Girão. Vá a sebrar para Alvarinho, pode fazer Alvarinho e marca! Alvarinho Moraes a voltar a colocar o Hockey Club de Barcelos na frente individual. A fazer mais um golo para a equipa do Barcelos, que volta para a frente do resultado, Gonçalo. Sim, classe pura do Alvarinho, eu disse. Verona, o desvio quase certeiro de João Souto, a acabar por ser ao lado da baliza de Conte. E insiste, o Verona e marca! Alessandro Verona! E cá está, mais uma vez, a resposta praticamente imediata da formação leonina a chegar aos 12 golos na época. Alessandro Jogo, mais uma vez, Gonçalo. Verona já tinha ameaçado muitas vezes. Este movimento que ele faz, característico dele pela lateral, é sempre para fazer o remate. Vamos ver como corre desta vez. Dario Jiménez e Alvarinho prontos para reentrarem e falhar novamente o Nolito. Vai ainda para a recarga e marca! Nolito Romero! Não marcou a primeira, não interessa, fez o 4-3. E ter uma oportunidade de fazer um para um perto do guarda-redes. Já o Nuno Verona na última semana também disse algo desse género. Tenho quase a certeza, mas pronto, só o Nolito poderá dizer. Se tivemos essa oportunidade, depois podemos lhe perguntar. Vamos ao penalti para Nolito Romero. Já tem autorização, Nolito. A fazer a cedicada e marca! Nolito Romero, 5-3 para o conjunto verde e branco. Bizarro no jogo. Importante, muito importante. Nolito é sentir o peso deste momento. No play-off. Já deu a autorização de Pedro Figueiredo. Partiu o Luís Querida, a cedicada. Defendeu o Ângelo Girão com a lua de cedicada. O Ângelo já sabia que o Luís Querida tenta dar a picadinha. Defesa de Ângelo Girão. Vamos para a cedicada direta. Jó Almeida partiu a cedicada por cima. Ainda pode ir para a recarga, mas a bola acima do 1,5m. A série, digamos assim, tem cerca de 40 segundos. Ainda para aproveitar esta superioridade numérica. Ferranfón a simular. Nolito. Vai se fechando como pode o Barcelos. Nolito vai fazer a cedicada. Não abre espaço para Ferranfón. Pode fazer a picadinha e marca. Ferranfón a fazer o sexto para a equipa do Sporting. Uma autêntica avenida para Ferranfón. Mais uma vez com muita classe. Fazer o sexto para o conjunto verde e branco. Não resolve, mas encaminha ainda mais. Atenção. Ao passo, João Almeida pode ir para a baliza. A se tem cada grande defesa de Conti. A sair Conti e a defender com a Caneleira. Entre o golo do João Almeida. E aqui pode marcar o Barcelos e marca mesmo. Marca José Pereira. Zé Pedro, aliás. Zé Pedro. Zé Pedro. Aqui o Paulo Freitas. Alguma sorte. A bola de rampulha de giado. E depois se a passar pelo único espaço em possível. Este livre direto até janeiro não andava com grande acerto. Vejamos. Tem que marcar. Dário. Vai para a picadinha. Falhou. Ainda tenta uma segunda. nova defesa de Ângelo Girão. À terceira, a penalti. À penalti para a equipa. A dar o lance. Aqui está a saída de Dário Jiménez. A defesa atenta de Girão. Depois à segunda. E à terceira, exatamente. Defende já com o Cedic. Sim. Penso que ele vai pôr a bola na mão esquerda de Girão. Sim. A Cedicada. Grande defesa. Excelente. De Ângelo Girão. Muito bem. E o João Duarte até teve que se proteger. Porque aquela bola saiu que nem um míssil. Não só do Cedic. De defesa é simplesmente fantástica. Com a perna. É incrível. Incrível. Grande defesa de Ângelo Girão. Incrível. Eu penso que sim. Eu penso que vai Cedicar à baliza. Vai partir a Cedicada e marca. Nolito Romero. A acertar. E de que maneira? Nolito. Na baliza do Hockey Club do Marcelo. Mesmo na gaveta. Mesmo na gaveta. Cedicada fortíssima. À meia altura, junto ao posto de direito do Conte. Nada a pedir fazer. Indefensável para o Conte. Indefensável. É uma violência. Sim, importante esta proteção na equipa. Atenção a este passo. Platero. Golaço. Golaço da equipa do Sporting. Ferrafon. A forçar. A forçar. Não ultimamente a soltar. E depois no ar. A controlar o lance. Matias Platero. 4 para a equipa do Sporting. Está na final do campeonato. Placar de Hockey Empatios. 22-23. Fica a aguardar. A história da equipa do Sporting. Por 8-4. Neste jogo 3. Das meias finais. Com o Hockey Club do Marcelo. Volta. Tal e qual como em 20-21. A vencer o conjunto minhoto. Por um parcial de 3-0. Nas semifinais. E cá está. Final do jogo. Vitória do Sporting por 8-4. Acordo con. Acordo con. Acordo con. Acordo con. Por um parcial de Bit.